A violência está ganhando da gente, e de muito. Nós estamos na terceira divisão. A violência é a primeira divisão. Nós é que estamos atrasados. A gente tem que fazer alguma coisa maior do que ficar prestando atenção. A gente tem que participar. Tem que pegar esse clima bonito que está se criando aqui, que se cria em todos os shows do Rupanola, e levar para fora, exportar. Dar na cara da violência como ela dá na nossa diariamente. Então, para começar, vamos fazer alguma coisa sobre isso. Primeiro, um clima do que o Rupanola sabe fazer de melhor. Um pouco de música. Trinta e boa. Está aí para você. Só falta ir e participar. Swing legal. Feito o coração. Faça o pé na mão. E vai para todo mundo ouvir. Todo mundo chegar. Todo mundo ficar. Está bom demais. Chega mais. Então, em cima desse clima maravilhoso que a gente chama na música de Drum and Bass, vamos colocar o creme. O creme é o swing e o coração de vocês todos. A casa inibe um pouco, porque ela é grandona e fica com esse clima de coisa muito séria. Mas não é nada disso, não. Levante sua mão. Quero ver você participar. Chega mais. Está na sua mão. Tudo bem. Está com essa cara séria de crédito da Roma. Vamos brincar. Bate para mim. Agora é o seguinte. O refrão é uma moleza. Se você concorda com as minhas palavras, é só somar a sua voz no que eu vou cantar. Que preguiça é essa, caramba? Vamos lá, Sofão. Vamos lá. Com a boca violência vou dizendo Vou reclamando e vou dizendo Vou reclamando e vou dizendo Vou reclamando e vou dizendo Vou participando e vou dizendo Vou bater no meu mal e vou dizendo Com a boca violência vou dizendo Não quero não Levanta esse braço e vai fazendo assim Tá bom Em cima disso eu vou começar a brincar com as palavras Quero ver esse papai do céu que ajuda Eu encontro as rimas certas Vou usar alguns charlões Mas não importa, o negócio é falar E se você concordar, já sabe É só gritar esse não na hora do refrão Então vamos lá Preste atenção O mundo tá ficando dividido de uma vez Você pode botar No rádio, na televisão, na internet, no jornal Em todo lugar que você quiser se aproximar Receber, descobrir, você vai notar Que a violência tá marcando a pau Tá ganhando de nós Tamo ficando pra lá Caramba, não pode não Preste atenção Nesse momento o mundo tá dividido assim Do lado de cá tem um cara que consegue estudar Tem dinheiro pra comer, tem carrinho pra andar Tem escola pra frequentar Hospital pra se cuidar Tem uma vida pra viver, um sonho pra sonhar Esse é o cara do ladinho de cá Tá bom? Preste atenção Só que tem um cara do lado de lá Ele fica lá Não tem onde morar Não tem o que comer Não tem o que sonhar Não tem a vida pra viver Não tem hospital Não tem dente Não tem nada Não tem escola Não tem futuro Não tem passado Esse é o cara do ladinho de cá Qual é o resultado final? É guerra civil É bala pra cá É tiro pra lá É bala perdida É favela É corrupção É fome É invasão É sequestro Assalto Estupro Tudo que ruim É violência A palavra é essa Tá bom? Então deixa atenção Levanta essa mão Vamos lá É pela primeira vez Você tem que chegar Você tem que participar Vamos lá Vamos lá Com outra violência Não faça de uma cidade Completamente perdida E perigosa Tá bom? Tem um filho pra criar Ele é grandão assim E daí? Eu tenho medo Quando ele vai até no botiquim Tá bom? No choque, faculdade Tudo que ele anda Vindo apavorado Não consigo dormir Não consigo relaxar O cara tá na rua Vão levar Vão roubar Pode até matar Caramba Não dá não Presta atenção Nesse momento em São Paulo Curitiba Rio de Janeiro Tá todo mundo feito louco Correndo atrás Do que interessa Que é a porcaria do dinheiro O que você tem no coração Ninguém quer saber Ninguém quer votar Não vale a pena nem comentar Vale o que você tem pra mostrar Uma joia, um automóvel, um telefone, celular Um talão de cheque pra gastar É o que vale É o que querem saber de você É o que querem te pegar Tá? A violência tá nisso também Vamos, presta atenção Vamos se tocar Nesse momento no meu rio de Janeiro Tem um sinal parado Completamente quebrado E o trânsito tá completamente engarrafado Parece uma cidade que eu conheço aqui pertinho Uma tal de São Paulo E o dele pra andar É tudo travado Quilômetros de engarrafamento Carro pra lá Carro pra lá Caramba Tudo bem Vamos pro Rio Eu moro lá É melhor pra falar Não parece que eu tô pichando Parece que eu tô apenas Narrando No Rio de Janeiro Um calor danado O sinal parado O trânsito Tô completamente engarrafado No meio da confusão Tem um cara com o carvão importado Ali, no meio Doce condicionado Ligado Tá no talo Safado PNP3 Tô ouvindo um som arretado Se sentindo tal Se sentindo mais do que um simples mortal É um carro sensacional Milheres de reais ele gastou ali Tá a fim de dirigir Não sei nem onde vai Mas tá ali Sabe aquele trânsito parado Se sentindo bem Tudo bem Tem uma coisa que ele nem pode notar Não consegue nem perceber Que tá tão normal Tá tudo dentro Em volta dele Ali ele não saca Não tá nem notando O vidro tá trocado O outro lado também O vidro tá fechado A porta não tá com trigo abaixado Tá completamente ressapeado Ficou olhando pro lado Olhando pro lado Meio apavorrado Tá com cara de que vai ser Sabe o quê? Assaltado Caramba Não dá não Quer saber? Pode ser pra terminar Cartão de crédito Telefone, celular Joia Carro Tudo bem Pode levar Tudo importado Vai gastar Vai comprar droga Faça o que quiser Mas a vida não Tem que preservar Tem que respeitar Tem que segurar A vida é uma só Tem que preservar A vida é uma só Tem que preservar A vida é uma só A gente tem que preservar Cadê a sua mão pra me ajudar? Para o porquê? Tá chocado? Tá valorado? Tô falando mentira? Não Não tô não Tô reclamando Se não, vamos quebrar O pau no refrão Com outra violência Eu vou dizendo Não Reclamando Eu vou dizendo Não Bola São Paulo Não Reclamando Eu vou dizendo Não Com outra violência Eu vou dizendo Não Bola lá seu braço Tá bom Tá bom Tô bom demais? Tô bom demais Antes de terminar Vou deixar você com esse swing Animal De dentro Visceral Que me ajudou Me empurrou Me fez falar Me fez comentar A verdade dessa porcaria Que tá acontecendo Vamos lá Vem cá Se agir Leve esse bolinho Vem cá Se agir Leve esse bolinho Quebra tudo Meu irmão Dá sua mão Vamos lá Quero ver você curtir Quero ver Tá bom demais É bom demais É isso Se quiser 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 Depois você tem Espanhado Esse é nosso rapper Let's go Não, não, não Só isso aí não O cara fez sujo de proviso Pode bater palma galera O cara fez sujo de proviso Isso aí não Pode bater Pode bater De Smota Na verdade